E aí, fala galera, beleza? Bom demais? Galera, vocês pediram aí, então bora lá pra DLC. E é claro que antes a gente vai ter que fazer o Paranauê, né? A macumbinha pra poder entrar na DLC. Então já vou aproveitar esse vídeo aqui pra ter respondendo várias perguntas aí da galera aí que tem muita dúvida pra conseguir ter acesso à DLC ou por que que talvez não tenha conseguido ter acesso aí, beleza? Então vai ter breves cortes nos vídeos aí só pra dar um pulozinho pra resolver. Já lembrando que independente da hora que vocês deixam pra matar a Hidra no começo ou no final do jogo, vocês vão precisar da Lorde Vazel que vocês vão adquirir logo após matar o Smoggen Onstein lá, beleza? Com a princesa. Mas vamos por etapa. Primeiro vocês vêm aqui, mata essa Hidra, ok. Matando essa Hidra aqui, vocês vão dar a volta por aqui, nesse bagulhinho aqui, né? E já vou chegar lá no final, é aquela mesma resenha que vai ter um Ghoulen lá e tal. Eu vou fazer bem assim, bem explicadinho mesmo, pra não ficar dúvidas aí, porque realmente eu vejo que tem gente que não consegue, tem muita gente falando que não consegue fazer aparecer o Ghoulen que fica lá em The Ducks que dá o... o aquele pingente quebrado lá, velho. O Brooken, Pindent, Brooken lá, Brook, Pindent, sei lá, que a porra lá. Talvez, galera, quando vocês chegam aqui, o bicho não tá aqui, tá? Isso é normal, é só dar um Kit Game, beleza? Ah, e depois do Kit Game ele vai aparecer, ou vocês podem, se quiser também, fazer alguma outra coisa no jogo e voltar aqui. Porque o jogo existe, que você faça alguma coisa no jogo diferente e volta aqui, esse bicho aparece. Mas se você der o Kit Game, ele vai reconhecer a mesma coisa. Então, o Kit Game é um atalho, beleza? Aí, matando esse bicho aqui, deixa eu dar uns paranauia nele aqui, topa! Só relembrando, galera, que vocês precisam pegar a Lorde Vazil e até a minhoca de Firelink e colocar a Lorde Vazil no altar em frente ao mundo do Ghoulen, beleza? Pra ter acesso a The Ducks aí. Troca ideia com essa menininha aqui, que você é danadinha aqui. Danadinha, minha mãe, parece ser a maior santinha, coitado. Esquece de trocar ideia com ele e responder yes não, galera. Beleza? Então, bora lá, só mais um cortinho no vídeo aí pra vocês verem aonde ela nasce já. Aí, beleza. Geralmente, aqui onde você matou a Hydra, você volta aqui, o sinal dele era pra estar aqui. Esse jogo costuma dar uns bug meio doido, velho. É simplesmente dar um Kit Game que o sinal aparece. Relaxa. Aí, ó. Tá vendo? Falei! Tá aqui o sinal. E pra mostrar pra vocês que não é tão complicado esse processo, eu vou pegar essa armadura aqui por pegar mesmo. Eu não vou sumonar ela. Eu nem vou conversar com ela, beleza? Agora, olha só, eu não vou sumonar ela. Eu vou deixar do jeito que ficou. E já vou atrás do Pindent Broken. Se eu não me engano, é esse mesmo nome do It que a gente pega com Golem, que fica em The Ducks. Lembrando que tem que pegar Lorde Vaz e colocar pra ter acesso a The Ducks. Aí. Caralho, velho. Eu brincando aqui de dar Shoryuken nessas caverinhas. Porque essa caverinha tá levando meu sangue todo aqui, mano. Aí, beleza. Já dei uma limpada aqui, galera. É, eu citei que tem que matar a princesa. Eu resumindo, o Smog e o Onstan antes, né? Os bosses de Anor Londo. Pegar Lorde Vaz e colocar pra conseguir ter acesso a essa área aqui. Se filha da puta jogando margem aqui também. Eu tô tonto, hein? Tá aqui o Golem. Que não tem erro. Fazendo isso aqui que eu fiz, galera, não tem erro. O Golem vai tá aqui. Ele tem que tá aqui. Não tem como ele não tá. Beleza? Já matei ele aqui e tá aqui. O Broken Pendent. Que é o item que a gente precisa pra ter acesso. Agora, voltando lá. Vocês viram que eu nem chamei a Dusk. Que é aquela menininha que a gente salvou. Então, bora lá. Beleza. Voltando no mesmo lugar que a gente lutou com aquele Golem meio amarelado lá. Que bicho lá. Ele dourado. Que é uma porra. Ele vai ter essa névoazinha aqui. Só que pelo fato de eu não ter conversado com a Dusk. Eu não vou poder pegar a armadura dela. Se no caso eu tivesse trocado a ideia com ela. Comprado o itemzinho. Feito uma gracinha. Ia ter uma armadura dela aqui. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui. Beleza? Então, a armadura dela. A parte de cima. A Croft Dusk. Dá um aumento grandesco na magia. Caso vocês terem... Quem for mago. Recomendo que use. Recomendo. Não é obrigatório. Mas eu recomendo sim. Que é muito boa. Então, beleza. Bora lá pra DLC. Cheguei aqui. Viu aí galera. Não tem erro. Se fazer do jeito que eu fiz aqui. Não tem. Não tem como dar errado. Se vocês não conseguirem fazer isso aqui. Tem duas coisas erradas. Ou vocês não tem a versão Prepare to Die. Ou vocês começaram um save. Antes de vocês comprarem a DLC. Que no caso só é possível no Xbox e no Playstation 3. Porque no PC só existe a versão Prepare to Die completa. Não tem. Não existe. DLC Prepare to Die. Pra PC. É um ou só. O jogo só é completo. Mas no caso do Xbox e Playstation 3. Eu costumo de vocês criarem um save. Comprar DLC. E o save que você comprou antes de você comprar DLC. Não vai funcionar. Vocês são obrigados. A criar um save. A partir do momento que vocês colocaram a DLC. Iniciaram o jogo. E apareceu lá na tela. É Dark Souls Prepare to Die Edition. Beleza? Então às vezes pode estar acontecendo isso aí também com vocês aí. Beleza? É o único modo que tem de ser que dá errado. É esse aí. Eu até espero ter ajudado a galera aí. Tirando suas dúvidas aí. E é claro que eu não vou ficar sem fazer um fight aqui né boy. Tem que ter um fight mano. Beleza. Eu fui brincar de dar o Roryogo no Dragon. Já do Dragon. No Leão já tomei. Mas beleza. Vambora lá. Roryogo. Eita porra. É difícil acertar. Choreou que nesse bichinho aqui. Mas não é certo. É assim mesmo. Deixa eu pegar minha Souza aqui. Que é muito dinheiro que caiu do meu bolso. Eita porra. Passei batido. Fia da puta. Olha lá. É 14 mil é dinheiro meu irmão. Caramba. Essa eletricidade é foda cara. Ela pega na água. E uma coisa que eu não sabia galera. Aquelas magias que para quem entra na Covenant do Sol lá. Do Solare lá. Pega aquela magia que solta. Aqueles relâmpagos lá. Vocês estão ligados. Que tem jeito de trocar a alma do Gwyn e tal. Se vocês estiverem enfrentando um boss. Igual vamos supor esse boss aqui. Se você jogar aquela magia de relâmpago. No caso ele exige fé. E se você jogar na água. A eletricidade pega na água. E dá dano no boss cara. Muito bom para enfrentar boss como esse daqui. Como boss de Depth. Todos os boss que tem água. Ou se alguém te invadiu. E você está em Depth. Lá naquela parte do esgoto. Você planta aquela magia na água. Que o cara vai ficar dançando. Tomando dano cara. Eu não sabia disso. Realmente. A build de fé tem muito a ser explorada. Infelizmente. Não é muito conhecida. Porque. Ela tem muitas skills aí. Muitas skins aí. Proibida nas lives aí. Nos PVPs aí. Mas eu espero que um dia isso acabe. E a gente venha aprender a usar. As magias de fé aí. Porque. Porra cara. Tem cada coisa que eu nem imagino. Que tinha jeito de fazer com a build de fé aqui. Muito foda cara. Muito massa. A gente não aprende porque. Não vale a pena. Porque não pode usar. Mas vamos ver. Quem sabe isso aí acaba com o tempo. Já estou aqui no meio da lutinha aqui. O filho da mãe está aí. Eita porra. Meu irmão. A Daniel longe. Eu quero matar ele no Roryugue velho. Opa. A cabeçade. Vou ver se eu consigo acertar. Eu falo. Cabrô. Olha lá. Toma. Toma. E o que? É o meu sangue. Epa. Agora quase que eu fui. Bebe. Pinga porra. Ah. Não. Aí já era. E você pediu para eu morrer. Né. Meu irmão. Então. Aí você pediu para eu morrer. Foi mal. Mais um voz. Defeite no Paraná. E da porrada. Vou estourar ações desse bicho. Gente. Para que serve ações desse guardião aqui? Se alguém souber aí. Coloca no comentário. Porque sinceramente. Eu não sei. Que eu estou usando aquela mãe. Olha. As portas aqui para mim não ficam perdidas. Olha. A porta que tem a árvore mais grossa em cima dela. É a porta que a gente continua em frente para o próximo bonfire. E a porta que tem essa árvore em cima dela aqui. Mais fininha. A gente volta. Então. Vai ter que ir na árvore grossa. Sai fora. Eu não vou em árvore grossa não. Meu irmão. Mas beleza galera. Então eu deixei a dica aí mostrando. Eu sei que muita gente sabe. Mas também tem muita gente que tem dúvida em relação a como entrar na DLC. Eu espero ter deixado o máximo de claro possível. E se vocês qualquer coisa dúvida pode perguntar nos comentários. Que eu estou aqui para responder. E tem muita galera bacana aí também. Que manja mais do que o do bagulho aí. Que está disposta aí. Gente boa pra caralho. Ajudar a galera aí tirando dúvida nos comentários. Eu estou vendo isso aí. Porra. Estou muito orgulhoso mesmo da galera aí. E beleza galera. Então deixa o bichinho descansar. Que eu já estou dando o Kindlezinho aqui. Porque o próximo luto é contra o Artorias né. Vai louco. Ela quebrou o palco que é feia da puta. Tudo de bom para todo mundo aí galera. Conto com o likezinho no vídeo aí. Caso gostarem aí da diquinha e tal. A lutinha aí. Foi até bacaninha o bagulhinho. Espero que tenha ajudado aí vocês em alguma coisa. Se possível favorita o vídeo aí. Se inscreva no canal. Se não for inscrito. Para a gente estar jogando junto. Beleza. Então fui. E até mais galera. Valeu. Tchau.